Olá pessoal, e qual será o envolvimento de Carlinhos Maia com Deolane? Escutem esse áudio aí, deixem a opinião de vocês. Mas uma coisa eu digo, ele alertou ela. Deixa o like, se inscreve. A gente tem que botar essa corrente no pescoço, hein menina? Vixe que orienta a mulher. Tudo indo bem, tudo certinho. Até as velhas ricas do meu condomínio estavam gostando e você, entendeu? Ser grande irmã e shampoo não dá certo não. Deus me livre, olha isso pra você, entendeu? Se você me fizer e visitar você na cadeia, você me paga. Porque aí já vai ser demais, entendeu? Eu tava disfarçado, levando barbitex, visitando. Eu visito aquela minha amiga que tá presa. Deus me livre. Se alienta a mulher. Oxi.